Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. E essa semana trago mais um comparativo aqui pra vocês. Vou comparar aqui dois tênis da Adidas, dois Adidas Duramo. Vou falar aqui pra vocês do Duramo RC, do Duramo Speed. Aproveitar a abertura desse vídeo pra falar que vou deixar o link desses tênis com preço promocional na descrição e nos comentários desse vídeo. Se você já tá afim de comprar esses tênis, não perca a oportunidade de comprar no melhor preço. Vou mostrar aqui, pessoal, todas as diferenças entre ambos os tênis. Ver aí se o Duramo Speed vai ser muito melhor do que o Duramo RC ou não. Mas antes, peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E já vai deixando logo seu like para que o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. Vou falar primeiramente aqui, pessoal, de cabedal, Duramo Street. Tem um cabedal muito bem construído, muito legal. Não tem nenhuma marca de cola. Não tem nenhuma tinta sobrando em lugar algum. Um tênis muito bem finalizado aqui pela fábrica da Adidas. O cabedal desse tênis aqui é bem maleável. É um cabedal em mesh, super respirável. Tênis aqui que tem na região do cabedal aqui material premium. Cadarço desse tênis aqui também é achatado com material premium. Ele é um cadarço elástico. O cabedal do Duramo RC também é muito bem construído. A gente não vê nenhuma marca de cola, nenhuma tinta fora do lugar. Material do cabedal aqui é um pouco diferente. Nós temos um mesh aqui que é mais simplificado. Material aqui com tecido que é maleável também. Tecido que vai ajudar aqui no amaciamento do tênis. Se você comprou um tênis que ficou um pouco apertado, ao longo do tempo ele vai amaciar por isso. Tênis que tem uma respirabilidade legal, mas só que é um tênis que é menos respirável. Tênis que tem uma malha menos aberta. Tênis aqui que tem um cadarço, que tem um material menos premium do que ali no Speed. Eu vejo que a diferença entre os dois tênis não é muito grande a respeito do cabedal. Só que ali no Speed nós temos materiais mais premium. Colarzinho aqui pessoal do Duramo RC tem uma quantidade média de espuma. Uma espuma que não é muito macia. Uma palmilha que a gente vê que não é muito macia também. E a espuma dessa palmilha não é muito espessa. Aqui no tênis da Adidas também pessoal, a diferença é pequena. A quantidade de espuma aqui vai ser um pouco menor. Tênis que vai ter uma forma um pouquinho maior por conta disso. Só que a dureza da espuma é bem parecida. Uma espuma dura. Só que a diferença aqui está na palmilha. A gente vê que a palmilha desse tênis aqui é mais macia do que a palmilha ali do Duramo RC. E isso para pisada ajuda. Uma palmilha mais macia. E tem uma pisada também mais macia. A gente vai ver isso aí mais para frente. Aqui no Duramo Speed nós temos a tecnologia Light Strike de amortecimento. Uma espuma parecida com a espuma Light Motion que eu já trouxe no canal. Eu já trouxe o Duramo aqui. Duramo SL. Duramo 10 também. Tem a espuma Light Motion. Muito parecida com essa espuma Light Strike aqui. Espuma dura. Espuma que é ressecada. Uma espuma mais enrijecida. Aqui no Duramo RC, pessoal, é uma espuma que não é ressecada. Uma espuma que não tem nenhuma tecnologia de amortecimento. E é uma espuma dura também. Eu vejo que a espuma desse tênis aqui é um pouquinho mais dura que a espuma ali do Speed. Diferença pequena, mas tem. Espuma aqui mais dura. Solado aqui, pessoal, do Duramo RC é desse jeito. A gente vê esse corte aqui direto na entressola que eles fazem. Uma quantidade grande de borracha aqui no seu solado. Um solado que não vai ser muito espesso. Não vai ter uma quantidade espessa de borracha. Aqui no Speed, pessoal, a diferença também que é pequena em relação à espessura. Eu vejo que a espessura da borracha nesse solado aqui é um pouquinho maior do que ali no Duramo RC. Olha só a cobertura de borracha que vai no solado. A cobertura parecida ali com o Duramo RC. A gente vê que a abertura direta aqui na entressola vai ser maior do que a abertura ali no RC. Mas a maior diferença entre os dois que eu vejo aqui é na amplitude aqui na região do antepé. Eu vejo aqui que no Speed, a base do solado aqui vai ser maior do que a base ali no RC. Dá pra notar logo de cara aí, olha só, a diferença da base aqui do Speed pro RC. Dá pra ver um pouco no visual que a base desse tênis aqui do Speed vai ser maior do que a base aqui do RC. E essa pra mim é a principal diferença. Porque você vai ter uma pisada mais ampla aqui com esse tênis. Falar aqui de conforto interno, pessoal, agora. Calcei esse tênis aqui, coloquei ele nos pés e vejo que ele tem um conforto legal. Tênis que fica bom, ele acomoda bem o seu pé aqui dentro. Ele tem uma forma legal. Se o seu pé é fino e baixo, você pode estar até comprando o seu número casual aqui pra esse modelo. Aqui no Duramo RC eu já vejo que o tênis ele ficou com a forma um pouquinho menor do que a forma ali do Speed. E é no comprimento mesmo. O comprimento desse tênis aqui é um pouquinho menor. Essa é a diferença. Mas só que um tênis que vai ser muito bom também. Vai acomodar bem o seu pé. Vai ficar do mesmo jeito ali do Speed. A diferença de tamanho vai ser bem pequena. Mas o Duramo RC aqui vai ser um pouquinho menor. A respeito da pisada, pessoal, um tênis que não tem tecnologia de amortecimento. A borracha aqui também vai ajudar um pouco pra que a pisada desse tênis fique mais dura. Tênis de pisada dura. Como eu já comecei a falar nos vídeos, né, pessoal? Duramo, pisada dura. Aqui no caso do Speed, Duramo Speed, pisada dura também. Só que comparando um tênis com o outro, o Speed aqui vai ter uma pisada melhor. Uma palmilha macia. Só que os dois tênis terão a classificação de pisada dura. Vamos falar aqui agora, pessoal, de peso. Nós temos aqui no Speed 280 gramas. Tênis aqui que tem materiais no seu cabedal bem leves. Um contraforte que é bem climpado. Nós temos também um tênis mais alto. Um tênis de perfil um pouco mais alto do que ali no RC. Uma quantidade maior aqui de EVA. Aqui no Duramo RC, pessoal, apesar desse tênis ser bem emborrachado, nós temos 266 gramas. Uma diferença aí de 14 gramas a favor aqui do Duramo RC. Tênis também que é mais simplificado, né? A gente tem que ver isso. O cabedal dele é mais simplificado. Tem materiais mais baratos. Materiais menos premium. Um tênis também que tem um perfil um pouco mais baixo do que ali no Speed. Eu coloquei os dois tênis nos pés e vejo que o Duramo Speed aqui, ele é mais alto. Ele tem um saltinho um pouco maior do que aqui o Duramo RC. Então, por isso que esse tênis aqui vai estar mais leve com essa diferença de peso. E a minha conclusão, pessoal, é que dependendo do preço, não compensa você comprar o Speed. Se a diferença de preço for muito grande, compensa mais você comprar o Duramo RC. Agora, se a diferença de preço entre os dois for parecida, compre o Speed. Porque a diferença entre ambos os tênis vai ser pequena a favor do Duramo Speed. E aí, pessoal, o que acharam do comparativo? Mostrando novamente aqui o Duramo Speed e o Duramo RC. Para falar que eu vou deixar o link desses tênis com preço promocional na descrição e nos comentários desse vídeo. Se você já está afim de comprar esses tênis, não perca a oportunidade de comprar no melhor preço. Bom, pessoal, estou indo embora. Estou ficando nessa. O vídeo já está acabando. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a você que assistiu esse vídeo até o final. Valeu e até mais.